e aí galera vou compartilhar com vocês aqui uma nova animação aí para o seu gta sandras essa animação que foi inspirada para para quem curte a emissões aí de matar zumbi principalmente e que gosta de andar com skins femininas está bem naquele estilo de animações femininas que eu já postei há um bocado de tempo atrás então eu vou estar compartilhando com vocês essa versão então em primeiro lugar você se tiver forte ou gordo não vai aparecer animação nenhuma o cd vai ficar normal ele vai andar normalmente para poder funcionar as animações femininas você vai ter que ficar magro vou deixá-lo magro aqui ó deixar ele magro zero por cento de músculos e zero por cento de gordura ok ó ele até mudou a pose que ficam tá então o cd já vai ficar andando meio estranho aí ó tá vendo essa é a animação feminina então automaticamente você pode estar escolhendo uma skin aleatória e feminina que pode estar andando com ela ia de boa tá então vai ter três tipos de andada dela aí né a normal que ela anda com os braços assim ó quando você segura para eu utilizo o controle de play 2 então quando eu seguro para andar ela anda com os braços assim se eu segurar a tecla alt aqui ó do teclado ó ela coloca a mão na cintura e a terceira correr né segurando space mas dentro da casa não vai correr tá outro detalhe aqui além dessa animação feminina vai ter umas animações extras que são para vocês utilizarem com a modificação de zumbi então vou deixar na descrição aí quatro downloads de modificações para zumbi eu fiz o download de tudo e coloquei dentro de uma única pasta aqui ó zumbi vocês podem estar aumentando a prioridade casa tem outras modificações mas eu recomendo utilizar somente eles aqui foi quatro downloads que eu fiz a skin eu já tinha vou deixar a descrição aí para quem quiser o download dela da da lollipop aí então vai ser uma modificação do desse satriaevalon acho que é um nome estranho assim né animações dele femininas ok vai ter animações embutido dessas animações de menina umas animações de zumbi que é para você utilizar com os mods que vocês vão fazer download aí de zumbi que serão o mod de The Walking Dead que eu vou deixar tudo na descrição aí certinho vocês vão fazer download adicionar direto na pasta do mod Loader então vai fazer o download do mod The Walking Dead do mod mod de zumbi que é zumbi que é zumbi Hello Santos aí caramba esqueceu o nome e o outro mod é o mod eu sou a lenda daquele do filme lá do smith que tem zumbis pela rua vocês colocam os dois juntos tá quando vocês utilizarem o quando vocês fizeram o download do mod eu sou a lenda vai vocês vão ter que abrir as pastas tudinho e vão ter que extrair lá um pacote de skins que vai estar lá dentro vai ser uns quatro pacote quando vocês extraírem vocês que já tiverem consciência de quais são os skins que irão substituir aí que vai substituir por pedestres vai ter três skins lá que vai ter errado o nome vai ter três nomes errados lá o dnfalse 1 que é dnfoic1 que vai estar errado lá um dos nomes de textura vocês vão ter que renomear para aparecer o skin direitinho o outro lá é bf ybe vai estar baby tá errado lá e o outro lá é o último terceiro lá skin que vai estar errado o nome é wf ybu vai estar wibu vai estar errado lá tem que pôr um f lá vocês vão ver se vocês manjarem de skins aí vocês já vão entender que são três skins lá para poder aparecer não ficar bugado branco no jogo e o resto é adicionado vai ter um esse satria é voo aí além dessa animação vai ter um efeito novo de câmera quando correr tá e outra coisa aqui vai com a modificação do teu alco dead vai alterar o mapa de los santos aqui algumas partes sanferro e grove street vai adicionar umas grades aqui tudo já vai ter os zumbis tá vai ter armas espalhadas pelo cenário vai ter esse novo efeito de câmera aqui ó quando ela corre dá um zoom isso aqui é isso aqui é esse mesmo autor aí do da animações ó quando você corre ó tá olha aqui ó armas espalhadas por todo o cenário para você utilizar e contra os zumbis deixa eu ativar aqui ó o limite aqui ó aí certo vai ter várias armas que você vai poder tá utilizando então a junção aqui do do mod eu sou a lenda com o mod tem um aqui dead ó vai misturar os zumbis com humanos normais que vão aparecer né tem um zumbis aqui dos dois modes funcionando junto ó e animação deles andando olha só que bacana as mãozinhas vocês lembram daquele mod de zumbi do diego for fun lembra muito ele ó tá antes de eu bater nesses bichos aqui ó vai ter umas animações então deixa eu entrar na casa de novo para demonstrar outro detalhe nas animações aqui e quando você for lutar utilizar as animações fez de um ad game em algum local do mapa e procurem ter já aquelas escolas de luta feito alguma escola completada alguma luta de combate tá pra ficar mais fácil vocês utilizarem porque vai ter dois modos de luta né tem um modo básico né esse aqui é o modo aliás o modo básico é esse aqui ó você segura por exemplo a mira e aperta a tecla F do teclado ela chuta esse aqui é o modo básico que ela vai dar um combo né se você apertar o esquerdo do mouse ó essa aqui são animações que foram feitas para os zumbis tá para quando os zumbis forem bater em vocês então ó deixa eu demonstrar quando os zumbis estiverem vindo bater em você ó vocês vão tipo querer morder você olha a boca do CJ ó que bacaninha ó que o carinha fez entendeu então quando vocês forem fazer aí algum combate quando o zumbi quiser dar porrada neles bata com a tecla F do teclado ó você vai poder bater ó se você tiver já alguma escola aí de kung fu completada ou escola de boxe ou de karatê lá vai ficar bacana também porque altera as animações do CJ de luta tá ele só alterou as animações básicas de luta aqui com a tecla com essa daqui ó isso aqui é para os inimigos baterem em você então já tá explicado aí então se vocês forem lutar lutem com o mouse se você apertar tab ó o autor tentou adicionar uma coisa aqui uma corrida rápida ó você segura tab ele tenta correr mas ficou meio estranho meio cocunda de Notre Dame então eu nem uso isso se você tem uma outra tecla que ele dá tipo um recuo também ó para você escapar do zumbi mas o CJ com essa animação fica meio estranho meio baitolona então eu gosto de usar as skins mesmo da Lollipop e é isso aí mas é isso aí adicionou tudo lá tem esse efeito de câmera vai ter um efeito de câmera de zoom nas armas tipo atirar que nem GTA 5 mas eu removi porque é bônus eu não gosto muito daquele tipo de câmera e essa câmera aqui de corrida aqui coloquei mais para demonstrar eu também não gosto não mas quem quiser vai junto aí vou deixar tudo na descrição e vocês peguem um pacote de armas aí vai tá cheio de armas né mas se quiser e com armas pré-definida aí eu já tenho as minhas aqui que eu gosto esse pacote de arma aqui que já faz anos que tem aqui que eu montei olha a animação como ela segura a arma olha que bacana certo e ela correndo com a arma andando também com a arma então a pose que ela fica tá bacana também ela segurando a arma e é isso aí e aí é só partir para a luta eu utilizo esse NB Series aqui que é na verdade o MMGE3 do Marti MartiFly eu gosto de jogar aqui na chuva o Rain eu gosto de colocar na chuva não sei nem se eu coloquei e ir lá para fora eu acho que fica muito mais legal eu diminuo o brilho aqui também por isso que estava escuro que eu estava testando aqui para ver como é que fica aí é só partir para a guerra aqui ó que engraçado zumbi conversando né tem um joguinho da Lollipop em Shine Shine aí é bacana né que era de Playstation 2 de aventura assim de zumbi que você tem que matar zumbis né meio que desenho animado é só essa corrida que ele montou aqui apertando tab aqui que não não tá tão bom assim não e esse zoom aqui de não dá um tipo qual que é o zoom com a arma eu removi ó ah vem junto aqui nessas modificação desse autor aí da animações o contador de mortos mas não sei porque que aqui no meu GTA não está aparecendo aí na tela aqui agora está pouquinho né mas tem hora que vem lotado uma coisa que eu percebi aqui que aparece muito caminhão aqui na Grove Street coisa que não tinha aparece uns muitos e muitos caminhões aqui agora no momento aqui ó da hora que eles vão descendo do carro pessoal contaminado ó eles descem para vim te pegar ó olha a animação do zumbi ó eu lembro sempre daquela animação lá do do Diego for fun no mod de zumbi olha aí ó eles vêm um dano que bacana olha ele tentando te morder eu vou deixar ele morder olha ele caída no chão olha ele mordendo ai ai fica muito real tem uns que vem com armas também atira em você é achei bem legal muito legal mesmo o áudio até que funciona mas o marcador não sei porque que não está marcando esses zumbis andando não ficaram muito perfeito né ó sumiu e vocês ó os carros vão aparecendo agora o pessoal vai descendo dos veículos não tenho nem uma granadinha aqui cadê o meu cadê o meu olha aí não lança a granada aqui ó vai nem e também no estilo T.O.A.K.I.W.E.D. né olha aí e quiser lutar com ele deixou e na porrada com aqui vocês verem como é que fica animação aqui eu estou utilizando o controle de play 2 cadê alterar essas armas tirar da mão dela e não consigo tirar ai eu não consigo tirar porque eu peguei se essa bazuca não sai a arma da mão e vamos tentar pegar um veículo aqui veículos abandonado só vai desatira não devia ter colocado aquelas animações realistas ao remover aqui do gta aqui já tá cheio de gente não sei miseráveis atirando para ver se eu consigo subir vai conseguir caralho tem algo interessante aqui também cara que tá tirando até animação dela abrindo a porta tá diferente novo né vamos procurar aqui ó tempestade intensa aqui ó alguns rombos eles param os veículos para descer né só pra vir atrás de você só pra vir atrás de você ó olha só olha só olha ó eu tenho sair na frente meia Miro nele e aperto a tecla F, eu consigo bater normalmente sem utilizar as animações do zumbi. Olha, é muita gente batendo ao mesmo tempo. Olha aí. Ué, quando vem agora cercado mesmo. Até a animação dela segurando o lançador de mísseis, olha, olha a parada como fica legal, né, a animação. Muito legal, né? Agora tem que achar uma. E é isso aí, galera. Quem quiser se divertir aí. Com novas animações femininas aí que eu achei bacana e tô compartilhando aí com vocês. Achei bem interessante isso. Para o seu GTA San Andreas. Só fazer o download de tudo aí na descrição. Se você tiver outras, outras modificações aí no seu GTA, procurem remover, tá? Para evitar qualquer tipo de erro, né? Porque aqui tá funcionando tudo de boa. E aí, vamos lá. Beleza então galera Tchau 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 Tchau